A utilização de máscaras, ela principalmente se dá pela proteção coletiva e não individual, visto que como conversamos anteriormente, a principal maneira de transmissão são as gotículas respiratórias. E como muitas pessoas ainda não sabem por não apresentar nenhuma sintomatologia, porém muitas vezes estão infectadas com o novo coronavírus, a utilização da máscara visa a proteção não individual e sim de um todo. A máscara para proteção para transmissão do novo coronavírus, ela se dá principalmente por inibir ou restringir em até 70% a transmissão de quem não estivesse utilizando a máscara. E é muito importante que essa máscara cubra a parte superior do nariz até a parte inferior do queixo e principalmente as laterais, onde colocando desta maneira será a maneira mais adequada. E sempre retirando-a pelo fio, descartando-a em ambiente adequado e sempre após a sua utilização e retirada, lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel para a sua desinfecção. Basicamente, a máscara cirúrgica e a máscara caseira, elas vão proteger contra grandes partículas, onde a cirúrgica tem uma proteção um pouco melhor em relação a fluidos. As máscaras N95 e PPF2, onde são mais específicas para profissionais da saúde e pacientes de grande risco, já protegem até 95% da transmissão viral e onde você vai proteger com pequenas partículas também. É importante lembrar que as máscaras caseiras deverão ser feitas sempre em três camadas, onde a camada externa deverá ser resistente à água, a camada intermediária sempre, uma barreira de proteção e a camada interna como um filtro local. É importante ressaltar que, dadas essas informações, desde o dia 2 de abril, o governo recomendou que toda a população utilize as máscaras e não só mais os pacientes sintomáticos apresentando sintomas respiratórios.